Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, meus amores, a gente vai falar de comprinhas de barbante, quais os preços que eu paguei, como eu consegui comprar, o que eu comprei, tá? Vamos lá para o vídeo? Antes de começar o vídeo, meninas, eu vou pedir para vocês, meninos e meninas que estão chegando aqui no canal, que estão chegando agora, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí para a gente, tá bom? Que é muito importante para fortalecer nosso canal, compartilhar esse vídeo aí com todo mundo. Vamos lá? Eu vim aqui mostrar para vocês, trazer um pouquinho do que eu comprei, do que eu consegui comprar. Gente, não sei para vocês aí na cidade de vocês, mas aqui para mim a dificuldade de encontrar barbante barbante tá demais, tá muito grande, eu não tô conseguindo encontrar barbante em lugar nenhum. Algumas cores eu ainda consigo, mas tem cores que eu não tô conseguindo, gente. Uma cor que eu mais compro e que eu não tô achando é o cru, eu não tô conseguindo. Eu liguei na fábrica de onde eu peço os meus barbantes, é a fábrica que eu compro, que é na bacana, eu liguei lá na fábrica para vocês terem uma ideia, nem a fábrica tá aceitando pedidos, por quê? Porque eles falaram para mim que não estão tendo matéria-prima, não estão conseguindo atender os pedidos das lojas, dos lojistas, nem os pedidos de pessoas que fazem para lojas pequenas, nem para lojas grandes, porque eles não estão tendo matéria-prima. A menina falou para mim, lá da loja, né, que eu liguei, da loja não, gente, lá da fábrica, do comercial, lá da fábrica, do setor comercial onde eu compro, ela falou para mim que só vai ter barbante a partir do mês de outubro. Ela falou assim para me ligar a partir do mês de outubro. Talvez, talvez, chegue barbante a partir de outubro. Gente, eu estou fazendo umas coisas aqui em casa, uns trabalhos que eu precisava muito desses barbantes, muito mesmo, vocês não têm noção. Sabe quando você precisa, 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 e eu caminhei em muitos lugares para poder achar. Eu gosto muito, eu gosto da Euro Roma, eu amo o barbante bacana, só que nas cores que eu estava trabalhando, eu uso as cores do bacana. Fui procurar, não achar lugar nenhum. E onde eu encontrei, está um absurdo, o barbante de caro. Um barbante de 600 metros, que eu pagava R$10,95, está R$12,90. É R$12,90. Isso não tem as cores que eu preciso, algumas das cores que eu encontrei. O barbante de 1 quilo, eu vou mostrar para vocês quanto que eu paguei. Eu comprei isso aqui, eu consegui comprar isso porque o que eu queria, a cor que eu precisava, todas não tinha. Aí o que eu fiz, eu comprei só aquilo de mais necessidade, que vai dar para mim ir trabalhando por alguns dias até ver se eu consigo. Vou mostrar para vocês as cores que eu comprei para mim, fazendo alguns trabalhos, até eu conseguir achar as cores que eu necessito realmente, que eu preciso realmente para fazer os trabalhos que eu já comecei aqui e estão parados. Em um outro vídeo, eu vou gravar para vocês e mostrar para vocês os trabalhos que eu tenho parado aqui, de cores que eu não consigo achar mais a cor. Que acabou na metade do trabalho, ou quase no finalzinho, e eu não consigo encontrar mais o mesmo, aquele barbante na mesma cor. Porque não está tendo, principalmente cores claras, não estão encontrando, não tem. Não consegui achar preto, não consegui o cru, não tinha, estava faltando também. Eu vou ver se eu me desloco daqui para outra cidade para ver se eu consigo achar o cru, porque está difícil, não sei para vocês, meninas, porque para mim está mesmo. Vou mostrar para vocês as cores que eu comprei. Olha, eu comprei esse aqui, de um quilo, eu pagava nele de um quilo, 16 reais e 70 centavos. Hoje, nessa comprinha aqui, eu vou mostrar para vocês quanto que eu gastei. Eu vou achar se a nota está aqui, então eu vou mostrar para vocês quanto foi que eu gastei, que eu paguei. Gente, a nota eu não sei mais onde eu deixei, mas eu paguei 19,90 reais em cada rolo, de um quilo. Paguei 19,90. Eu pagava 16 reais, para vocês terem ideia. Olha, aumentou mais de 4 reais em um rolo só, está vendo? Essa cor aqui é a cor salmão, comprei essa cor salmão no fio 6, que eu vou fazer um trabalho com ela. Comprei essa daqui, que é a cor que eu queria, na verdade, o bordô. Aí, eu não consegui achar o bordô, eu comprei esse aqui, que é o vinho, a cor vinho, no fio 6 também, de um quilo. Aí, foi o mesmo valor também. Comprei esse outro, comprei esse aqui, na cor chocolate, que eu gosto muito, eu consegui achar, na cor chocolate, no fio 6 também, tá? Eu consegui comprar de um quilo também. Esse aqui, na cor café com leite, que eu gosto bastante, a cor dele é café com leite, de um quilo também. Paguei 19,95 em cada rolo. E comprei também esse aqui, que é o fio também, o chocolate, só que eu comprei ele no fio 4. Porque eu estou fazendo um trabalho de cozinha, e eu vou fazer no fio 4, no fio cru 4, que eu já tenho ele ali, fio 4, eu tenho de um trabalho antigo, eu já tenho ali uns 2 quilos. Aí, eu comprei esse com chocolate, também no fio 4. Ó, com chocolate no fio 4. Aí, eu comprei esse também. A minha compra de barbante, meninas, dessa semana, foi isso aqui, tá? Ó, foram essas aqui. Foi as cores que eu consegui comprar pra trabalhar durante agora esse período que tá faltando, né? As cores que eu preciso. Eu não sei como que vocês estão aí de barbante, não sei como que tá aí na cidade de vocês. Me falem aí nos comentários, deixem aqui nos comentários como que vocês estão conseguindo comprar barbante, de onde vocês estão conseguindo comprar, e quais os preços que vocês estão pagando. Porque eu tô pagando aqui muito caro. Esses aqui, ó, esses aqui, ó, que eu pagava, esse aqui, ó, de 838 metros, eu pagava nele, era esse que eu pagava 10 reais e 60 centavos. Agora, eu paguei 12 reais e 97, 95 centavos. Eu paguei nesse cone pequenininho. E os cones de 1 quilo, como eu já falei, eu paguei 19,95, coisa que eu pagava 16 reais. Aí, então, é isso, meninas, ó, a comprinha de hoje foi essas coisinhas aqui. Claro que eu preciso de muito mais, de muito mais cores, preciso de outras cores que eu tô precisando, porém, eu não tô encontrando. Se vocês estiverem achando barbante, qual marca vocês estão conseguindo comprar, se estão conseguindo comprar com preço bom, deixa aqui nos comentários pra mim. E quem puder me indicar alguma loja, algum site que tiver vendendo, porque eu não tô conseguindo comprar nos sites que eu compro, até no Armarinho São José, gente. O Armarinho São José, ele tem variedades de barbante. Pra você ter ideia, Euro Roma, eu entrei no site pra pedir, cor não tinha, não tinha cru, não tinha várias cores, só tinha algumas cores picadinhas, algumas que tinham. O restante tava tudo em falta. Então, meninas, se vocês tiverem aí algum site pra me indicar, me indique, deixa aqui nos comentários abaixo, me indique aí um site que tiver todas as cores disponíveis de uma marca que seja um barbante bom. Eu gosto desse barbante aqui, por isso que eu trabalho bastante com ele, que ele é super macio, muito macio, muito gostoso de trabalhar, porém, não tá tendo todas as cores. Aí eu vim aqui dividir com vocês, meninas, a minha felicidade em ter comprado esses barbantes e a minha frustração em não ter conseguido comprar tudo que eu queria. E não ter achado os barbantes que eu queria e também tá muito caro, tá? O preço tá muito alto dos barbantes, tá? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo, deixa nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem a crocheteira, estão conseguindo comprar, deixa aqui pra mim ficar sabendo o que acharam dos preços desse barbante, o que vocês acharam dos preços. Se pra vocês aí, vocês acham que tá caro, se tá barato, porque pra mim eu tô achando que tá um absurdo, tá bom? Então é isso, meus amores, fiquem todos com Deus, um beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.